Música Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, estou de volta com mais um episódio de Deleza Vans parte 2 Sejam muito bem-vindos, vamos continuar aqui, estamos fugindo de um monte de gente Ah, tá uma loucura isso aqui, tá uma doideira, vamos lá, vamos continuar freneticamente Já peço que vocês deixam o like, o gostei aí no vídeo, por favor E se inscreva no canal Hum, pra ajudar ainda vai ter os instaladores Nossa, vou entrar aqui, pera lá, tem coisa pra cá, vamos ver se não tem nada aqui escondido Não, não tem nada, vou ter que me arrastar ali mesmo A gente não pode parar Tá, mas quem disse que a gente vai parar Tomara que dê pra passar Ah, quase pegaram a gente, eu sei Calma lá, né, muita calma nessa hora Gente, que estreito isso aqui Paga essa luz aí Misericórdia Nossa, lá dentro tem bicho, aqui fora tem gente E aí Misericórdia Temos que destruir ele Todos nós nos vejo Que caos, a pessoa acabou por cima Estafadores, eu tomei cuidado Pra que isso que está cometido? Os cicatrizes massacram uma equipe toda Era melhor só deixar ela daqui para os infectados currir Mataram Mike, cara Já é motivo suficiente Parece que mataram torres no tempo Não é puta merda Na vida Onde está Deus? Boa 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 Boa, eu já peguei essa. Deve ter mais. Onde? 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 Não estou vendo a instaladora aqui não. Onde? 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 Esses? Quero. Quero. Caraca, tá tenso aqui uma coisa. Cuidado, à esquerda. Não, não, não. quem que tá vendo entra dentro do ônibus aí cara cara tá tenso a coisa aqui pera lá tem alguém pra cá aqui quase boa 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 entrou aqui se lascou meu filho ah mano te viro não sai bom beleza escapamos escapamos dessa parte aqui tá bora deixa eu ver se a gente precisa criar alguma coisa aqui dá pra criar isso aqui não quase hein isso aqui é bom silenciadores também é bom hein e beleza agora nossa arma tá com silenciador vamos ver se isso ajuda né ah tá entendeu a gente tá num vagão de metrô aqui né ok não sei não tem uma saída aqui eita tá tá bloqueado talvez por aqui sim eu já tinha visto a porta menina o julis será que é isso algum código e e e e e e e essa lanterna aqui não tá iluminando nada gente ó abriu beleza tem comi reto aqui creio eu que não não bom vamos continuar aqui nessa parte aqui meu Deus meu Deus você já viu coisa parecida com isso baiacus tem esporos ácidos mas pelo som não parece um baiacu é e e e com o e e e e e e e Instalador morto. É assim que eu gosto. Tem outra escada ali. Ok. Ok, e essa corda? Será que tem que atacar ali? Acho que é. Vou continuar com o machado. Beleza, uma bancada. Umas pecinhas ali. Não tem mais nada de peça. Vamos ver o que dá para a gente mexer aqui. Eu acho que nada ainda, hein? Não. Não dá. A gente não tem quase nada de peças, né? De arma. Não dá. Bom, beleza. Vamos continuar. Não dá para fazer nada aqui. Acho que a gente tem que descer agora, né? A gente jogou a corda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não deu bom, não. O que será que eu tenho que fazer com essa corda aqui? Acho que agora eu sei, tem que jogar acho que por cima do cano aqui ó, é, agora eu subo e me balanço. Ok. Boa. 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 quebra e a gente cai e se estrape. Eu vou até pelo cantinho aqui, olha. Nossa, vou ter que cair aqui. Será que ele enxerga? Ai meu Deus, ele está ali. Tenho aqui. Misericórdia. Ai meu Deus, nossa. Que se fodam. Te pegaram? Não, estou bem. Trópicos? Foram assim que chamaram? É. De onde saíram esses trópicos de merda? Porra, não sei. Mas eles são nojo. São. Concordo. Cara, fiquei paralisado. Eu só fui. Vocês podiam passar a noite aqui, né? Vocês não passaram a noite em nenhum lugar ainda. Ela deve estar cansada pra caramba. Ah, que droga. Deve ter alguns recursos legais. Boa, o que que é isso? Cadê essa? Ixi, um código? Merda. Tem segredo. Descrito. Ei, Denen. Esqueceu o código de novo? Me arranja um refri que eu te passo. Ok. O código não estava ali. Beleza, aqui a gente está voltando, né? Isso, acho que a gente deu a volta, né? Ah, aqui tem um... Ah, dá pra achar aqui embaixo, ó. Mas o que que vai ter aqui? Nada? Beleza, abrimos aqui, mas não... É, tinha um colecionável, umas pecinhas de armas. Mas o que eu queria era a senha da porta ali. Bom, vamos voltar aqui pro corredor central e seguir. Se eu achar o código, eu volto. Saída. Deve ter algum jeito. Admiro seu otimismo. Tem uma caixa de força aqui do lado, ó. Não. Ali, tem um caminho aqui. De onde? Aqui? Misericórdia. Ah, não. Aquele bicho de novo. Trópicos. A gente consegue. Onde é que ele está? Está ali, ó. Está ali, ó. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Eles são muito rápidos. Vou morrer. Eles não morrem. Atira! Nossa. Caraca. Tá. Estou pronta para dar o fora. Idem. A gente tem que ligar a energia aqui. O que ela vai anotar? Como é que ela está do outro lado ali já? Ah, foi daqui que eu vim, ó. Eu vim daqui. Era só dar a volta aqui, ó. Vamos lá. Boa. Espera aí. Pronto. Bom, conseguimos sair daqui. Estamos vendo a luz do dia. Que bom. Não aguento mais ficar nesse lugar fechado aqui, mofado. Tá louco. Caralho, o que aconteceu aqui? Eu diria que é um acidente de trem. Não me diga. Recursos. Recursos. Não. Caraca. Não tem nada aqui dentro. Não. Não. Aqui também está fechado. Por onde eu vou? E aí? Eu vim daqui. Ah, por baixo aqui, né, o cabeção. Ou não. Não. Aqui também não dá para passar por baixo. Aqui também está fechado. Ei, lasqueira. Aqui, a porta aqui. Cacete. O que foi? Quanto tempo eles continuaram andando depois do dia do fruto? Beleza, vamos. Vai ver ele. Ah, é a sombra ali. Ae, a luz está perto. Ei, deixa eu te ajudar a subir. É. Boa. Isso, o seu tênis está... Está limpinho. O que você achou? Nossa. Vamos. Você é forte, hein? Tá. Estou embora. Quase saindo. Vai na frente. Quase. Quase saindo dessa birosca desse lugar aqui. Não sei não se eu sou tão fácil de sair daqui. Merda! Ele! Meu Deus! E ... Que droga! É. Não, não, não. Vai! Sola máscara. Toma A gente pode ir Não, 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 não Não, 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 não Para, para Não, não Para Não estou infectada Eu sou imune Não estou tossindo, está vendo? Merda Gina Merda Dá para correr? Dá, dá Então vá, pô Vai Corre para onde? Corre, não finaliza não Misericórdia Não Nossa Pula, pula, pula Vai com o seu nariz Nossa Nossa senhora Não, 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 não Ainda bem que eles é um burro, não vai passar a galera Nossa, saímos daqui Só para descansar naquele teatro Parece ótimo pra caralho Quase lá Vai chegar aqui e está cheio de infectado também Pronto Firme Vai Tudo certo Vem Vem Ufa Dá pra me dizer o que você tem? O que eu tenho? Ellie, eu acabei de te ver respirando esporos. Já te disse. Eu sou imune. Sei. Você é imune. Ah, tá. Fui mordida muito tempo atrás. Pode, o que você está falando? Fui mordida e nada aconteceu. Ah, a queimadura química. Maria e Tommy e Joel são os únicos que sabem. Sabiam. Agora você também. Eu... Não vou te infectar se esse é seu medo. Também não posso te deixar imune. Me diz alguma coisa, vai. Ellie... Eu acho que estou grávida. Queixo. O que é que a gente vai fazer agora? Nada. Eu só preciso descansar. Mas que merda. Desde quando você sabe? Ah... Ah... Atrasou umas semanas atrás. Semanas? Mas a gente podia... A gente ainda podia ter voltado. Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um pardo pra você. E o que você está sendo agora? Vixe. Vixe. Eu vou. Vou lá ver se esse lugar é seguro. Descansa. Descansa. Que tenso. Que intenso e intenso. Vamos dar uma verificada aqui. Quanta gente será que morre nessa peça? Hum... Bom, vamos lá. Vamos vasculhar tudo aqui. Aqui não tem nada. Bem fechado. Precisa de chave. Bom, vamos vir na parte de cima aqui. Grávida, porra. Como você esconde uma coisa dessas? Né? Peraí que tinha outra coisa aqui do outro lado. Beleza. Esse bilhete é bem. Só... Melhor ter cuidado. Aqui dentro não tem nada. Vamos lá, vamos verificar aqui os lugares. Ver se a gente encontra aquela chave. Naquela porta. Opa, uma cartinha aqui embaixo. Já devo ter perdido várias dessas. Né? Não tem nada de todas, não. Bom, aqui na recepção costuma ficar chaves, né? Se bem que aqui não é bem uma recepção, né? Beleza. Mas por que que eu abri ali? Beleza. Mas por que que eu abri ali? Ok. E aqui. Vai ligar? Preciso ligar a energia. Ok. Então esse cabo... Aqui... A gente vai seguir... Opa. Ligar aqui, né? A gente vai seguindo, vai lá pra fora. Legal que ela... Até o... Capuz, né? Da blusa... Na hora da chuva, ela... Ela fecha. Coloca na cabeça, né? Esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Num game. É um game da Naughty Dog, né? Não podia esperar... Menos do que esses... Detalhes, né? Cacete. Bom, beleza. Aqui temos... É, isso. Consegui. Eita. Beleza. Ligou? Acho que sim. Descendo pra cá. Beleza. Descendo pra cá. Que isso? Ah, é a chave. Bom, achei a chave lá. Vamos pra lá então. Só lembrar onde que é. Acho que é lá embaixo, não é não? Aqui, né? Aqui, né? É, aqui mesmo. Beleza. Aqui é tipo um teatro, né? Um cinema, sei lá. Nossa. Oh, Joel. Você ia adorar ver um filme aqui. Hum. Assustador. É. Não pode ser. Hum. Tem um violão aqui. Que legal. Deve estar bem desafinado, né? Mas ela deve saber afinar. Ah lá, ela vai afinar. Hum. Ok. Que fofa! 3 anos antes Ok 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 Ok, vamos embora Agora? Já E vamos jogar aqui o passado, né? Sim É isso aí Bom galera, vamos descobrir o que o Joel aprontou para nós aqui no passado No próximo episódio então Eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui Então nos vemos no próximo episódio Um bom jogo a todos Até a próxima E tchau, tchau 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 Tchau